Agora a gente fala de uma iniciativa da Justiça Eleitoral Mineira para a inclusão dos indígenas do Nordeste Mineiro no processo eleitoral. Cartazes na língua Machacali vão orientar os índios nas eleições 2024. O Fantoni chega com informações. Belíssima iniciativa, hein Fantoni? Muito bem, Nicometes. Essa é mais uma iniciativa das autoridades para que o povo Machacali possa participar de forma o mais transparente, o mais fácil possível do processo eleitoral. Desde o início do ano, as autoridades em várias instâncias têm se desdobrado para facilitar o acesso às urnas e isso inclusive já rendeu a algumas instituições do Judiciário em Minas Gerais prêmios justamente por conta dessa inclusão, respeito à cidadania e agora mais um passo, que são os cartazes, aqueles boletins informativos, aquelas informações importantes para o povo Machacali na língua nativa. Por quê? Todo o material produzido pela Justiça Eleitoral é, no caso, em português, que é a nossa língua nativa. Mas e os Machacalis? Como que eles poderiam participar do processo eleitoral se não tivesse, evidentemente, aquelas orientações, os cartazes? Então, isso também está resolvido. Além deles terem sido treinados para utilizar a urna eletrônica, agora também tem os cartazes com informações em Machacali, na língua nativa, para que eles possam aprender mais facilmente o que pode, o que não pode, como pode, como não pode. Então, todos esses detalhes foram anexados, foram incluídos nesse material que é de fácil acesso para que eles possam participar desse momento importante, Necomelis. Com certeza, com certeza. Belíssima a iniciativa, né? Trata de inclusão, né? Como a gente precisa tratar dessas temáticas nesse mundo atual, né? Um mundo que exclui muito tipo de gente, né? Muita espécie, né? Sai separando cidadãos por cor, por etnia, nós temos que acabar com isso. Belíssima a iniciativa. Obrigado, viu, Fantoni? Obrigado, viu, Fantoni?